Olá pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar, off-grid, e nesse vídeo pessoal eu gostaria de lhes falar sobre esse carinha aqui, o inversor de tensão reliable de 3.000 Watt e se caso vocês gostarem desse vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal, basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui do botão de inscrição e também pessoal, vou deixar aqui o link do vendedor desse inversor aqui do Aliexpress na descrição desse vídeo e também vou deixar o curso de um amigo meu bem recomendado sobre fabricação e conserto de inversor de tensão ok? Vamos lá para o vídeo? Vamos lá! Bem pessoal, vamos dar início ao vídeo e nesse vídeo aqui, eu quero lhes falar um pouco sobre esse inversor de tensão aqui de onda senoidal pura reliable de 3.000 Watt ou seja pessoal, esse inversor aqui, eu comprei ele agora há pouco porque eu mudei meu sistema, eu aumentei a quantidade de painéis fotovoltaicos no meu sistema e como eu aumentei, então a potência eu também estou consumindo um pouco mais do que eu consumia antes então seria mais viável eu transformar o meu sistema de 12 para 24 então eu comprei esse inversor de tensão aqui no Aliexpress, vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui na primeira descrição aqui está o link do vendedor ao qual eu comprei e nesse vídeo aqui também vou mostrar bem rápido pessoal porque existem muitas pessoas que ficam com medo de comprar nesse site e esse site ele é bem tranquilo, desde que você veja a qualificação do vendedor é tranquilo de comprar, então caso vocês aconteça algum problema no meio do caminho de ele não chegar alguma coisa, você tem como também ser reembolsado ok pessoal? então é um site parecido aí com o Mercado Livre então vamos lá, falar sobre esse inversor de tensão então como eu já lhes disse, troquei o meu sistema de 12 para 24 então eu tive que comprar um outro inversor e agora esse aqui é de 24V de entrada DC com saída 220AC de 60Hz de frequência então isso aí também é um ponto que várias pessoas às vezes não olham e é importante toda vez que vocês forem comprar um inversor pessoal, sempre diga ao vendedor qual é a frequência que você quer que ele trabalhe em 50 ou em 60 então aqui, se você quer do Brasil, é 60Hz ah, mas você pode perguntar assim ah, Luciano, mas ele já sabe já que é 60Hz não, porque o AliExpress ele vende esses inversores para todo mundo então existem países que é 50Hz e aqui no Brasil ele é 60Hz não é bom você frisar isso para o vendedor então quando forem comprar, pessoal, esses inversores você tem que comunicar ao vendedor qual é a tensão de entrada qual é a tensão de saída qual é a potência que vocês vão querer ele qual é a frequência do seu inversor então todos esses pontos aqui são bem importantes na hora da compra, ok pessoal? então esse inversor aqui, eu até indico ele assim quando estou fazendo meus projetos é o Epever, que é muito bom por sinal a qualidade dele ainda é melhor do que esse e esse aqui que é o Reliab, que é um inversor já muito bom com custo-benefício aí menor do que o Epever mas muito boa a qualidade eu vou mostrar aqui para vocês agora imagens dele por dentro antes de eu colocar ele aqui eu abri ele mostrando por dentro as peças a qualidade é muito boa também ok pessoal? então fica aí eu vou mostrar agora no meu computador como é simples, bem rápido como é simples você comprar no AliExpress bem pessoal, só para vocês saibam como é simples vocês vão digitar aqui digitar AliExpress vocês vão ver esse primeiro aqui esse primeiro site aqui, clica nele clicou nele, já vai abrir o site do AliExpress então você, como eu já sou cadastrado aqui já aí não vai aparecer aqui para mim mas para você, caso você não for cadastrado vai aparecer o nome aqui, cadastre-se então você primeiramente tem que se cadastrar para você fazer o login aqui nele feito o cadastro, faz o login, entra no site então eu vou colocar aqui o link que você está vendo aí do seu vendedor que eu deixei aí na descrição do vídeo que é esse produto aqui, esse inversor aqui então o link da descrição do vídeo aí vai ser esse vendedor aqui então aqui está a avaliação positiva dele, 100% ou seja, bem confiável né pessoal, aqui o vendedor e aqui é isso que eu quero mostrar para vocês aqui todas as vezes que vocês forem comprar algum inversor aí no AliExpress vocês vejam isso aqui no caso desse vendedor aqui ele trabalha com praticamente todas as potências desse inversor Reliable então ele trabalha com 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 e 5.000 Watt então você vai escolher aí de acordo com a sua configuração, o seu projeto aí né essas dicas aqui que eu vou falar agora um exemplo, vamos supor que você queira um inversor aí de 3.000 Watt você vai vir aqui e clicar aqui ó então você selecionou aqui 3.000 Watt tensão de entrada vai ser o que? 12V, 24V, 48V então vocês aqui colocam vamos supor aí que vocês forem comprar aí um de 24V clica aqui, 24V tensão de saída vai ser de 240V, 120V, 110V, 220V vou colocar aqui 220V só para vocês verem e aqui é a frequência pessoal, vocês vão decidir aqui se vai ser 50V ou 60V no caso vocês que moram aí no Brasil 60V aqui é a quantidade de produto caso vocês quiserem mais de um inversor só clicar aqui nesse mais aqui ó e aqui o envio dele nesse momento aqui que eu tô fazendo esse vídeo aqui tá em R$ 409,50 R$ 409,50 mas isso aqui pode variar de acordo com os dólares várias coisas aqui pode ser que amanhã esteja mais caro amanhã esteja mais barato isso aí vai depender do dia que você for e comprar vendo isso aqui basta clicar aqui em comprar agora eu não vou clicar aqui senão vai ir para a página para gerar o boleto mas aí gerando o boleto vocês vão imprimir o boleto e efetuar o pagamento e aguardar aí a chegada desse inversor ele demorou aqui para mim a média de 30 a 40 dias entre 40 a 50 dias para chegar chegou em perfeitas condições como vocês viram aí no vídeo aí funcionando muito bem então pessoal caso vocês queiram comprar esse inversor eu vou deixar aqui o link do vendedor a qual eu comprei que tem uma boa qualificação aqui na descrição do vídeo ok pessoal e também fica aí essas dicas na hora da compra também vou deixar aqui alguns vídeos aqui ao lado sobre inversor de tensão ok se caso vocês gostaram até o próximo vídeo e aí Obrigado.